A 43ª edição da Sala de Gestão de Ideias vai abordar neste sábado, dia 12, Dia dos Namorados, sobre o tema Enlace, Recital e Serenada. O encontro vai ser embalado por poesias, contos, música e muito romantismo. Será uma programação especial voltada para o Dia dos Namorados. Estaremos reunindo artistas, poetas e diversos estados brasileiros, a Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina. Vai ser uma noite muito especial, de muito romantismo. Dentre os nomes que vão estar presentes, o poeta cachiense Osias Silva e o cantor cachiense Adelmo José. Pensas tu, bela nada, que os poetas vivem de ar, de perfumes, de ambrosia, Que, vagando por mares da harmonia, são melhores do que as próprias borboletas? Ah, não creias tu que eles sejam tão patetas. Isso é bom, muito bom, porém, em poesia. São contos com que a velha o sono cria no menino que engorda com merpetas. Talvez algum daqueles brejeiros te diga que assim é, que os dessa gente não sejam lá dos heróis mais verdadeiros. Eu, que sou pecador, que indiferente. Não me julga o que toca aos meus parceiros, mas julgo um beijo sem fim, coisa excelente. Soneto Gonçalves Dias Da Paraíba, Mirtes Ribeiro, auditora e professora, Que também vai recitar seus poemas. Eu contemplo tua singularidade, teus méritos de coração. Eu fico extasiado diante de tanta grandeza. Segue teu caminho dourado, sobe a montanha da sabedoria, Pois o teu lugar é lá no infinito, na morada dos deuses. E de Coelho Neto no Maranhão, a música de café. Legal, né?